E eu vim fazer uma massinha de bexiga, eu acho que vocês não conhecem isso daí, mas eu acho que já existe, mas não tinha nenhum nome sobre essa massinha de bexiga, mas eu que inventei o nome, massinha de bexiga, tá? Gente, você vai precisar de uma colher e um pote de farinha de trigo, você pode botar qualquer quantidade que você quiser, tá? Você vai precisar de uma bexiga e de um funil e de uma caneta. Você vai pegar a bexiga e você vai pegar o funil, não é? É, você vai pegar o funil, você vai abrir a bexiga e vai botar aqui, ó. Você vai botar aqui, ó. Aqui. Aqui como ficou. E aí você vai pegar a farinha de trigo, pega uma colher de farinha de trigo, você vai botar aqui. Aqui, ó. Você vai botando, né? Aqui como ficou. Aqui, ó. E aí você vai pegar isso daqui pra ir lá no... pra ficar entrando, sabe, gente? Tu vai botar... pra ficar entrando, ó. Pra ficar entrando, ó, gente. Vai ficar entrando. E vai ficar funcionando. Mas, às vezes, quando você faz isso que eu tô te ensinando, às vezes não dá pra botar, mas você tem que fazer força até chegar, entendeu? Fica duro pra botar e aí eu tenho que fazer força. Entendeu? Tu tem que fazer força. Aqui, ó. Tu tem que fazer força. Rapidinho. Tu tem que fazer força até acabar isso. Quando acabar, quando acabar aí lá... Ah. Isso daqui é muito facinho, tá, gente? Mas até demora um pouquinho. Tá, gente? Tu vai botar mais uma colher de farinha de trigo. Só uma colher. Se você quiser, pode botar dois, pode botar três. Até você ir lá. Ah, gente. Peraí. Gente, mas, às vezes, vai aparecer algumas bolinhas feias, algumas gordinhas, tá? Mas você vai achar que isso daqui é porque vai rasgar daqui a pouco. Mas não é, não. É a caneta que vai empurrando isso daqui, tá, gente? Tu vai empurrando, ó. Tu vai empurrando. Isso daqui é muito facinho, mas demora um pouquinho também, tá, gente? Ou você quer fazer rápido, você pode fazer. Isso daqui é super facinho. Eu quem vem... Não. Eu comecei a fazer isso, não é? Porque eu vi um vídeo que era fazer isso e era fazer aquelas carinhas do WhatsApp. E aí eu fiz isso. Eu tinha a ideia de fazer, botar isso daí no YouTube. Pronto. Essa colher é a última que você vai botar, tá bom? Você vai botar mais de uma colher. E pronto. E pronto. Assim. Só essas duas colheres que é a última. E aí se sobrar um pouco de farinha de trigo, você pode botar no pote de farinha de trigo para economizar. Sabia? Eu faço sempre isso quando eu faço essa massinha. Caramba, tá muito duro. Isso. Pronto. Isso daqui é muito... Mas de vez em torna, mas não tem problema não, tá? Mas de vez em torna, quando você joga no chão que tem muita pedrinha, pode até arrascar uma vez que aconteceu isso no mercado. Porque nem nenhum... E aí... E aí... Pronto. A minha massinha já está quase pronta. E aí você, quando fica cheio, você vai tirar isso... 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 Não é? Você vai tirar... E vai dar... Um nó. Você vai dar... Um nó. Você vai dar um nó, não é? O que você vai pegar? Isso daqui é muito duro, não é? Por causa que isso daqui é duro para amarrar. Por causa que também tem umas vezes... Eu vou botar a farinha de trigo. Também entra. Quase funcionou, gente. Isso daqui é muito diferente. Gente, isso daqui tem muita prática. Como pode essa massinha me deixar na mão? E aí... Tá muito dura. Gente, depois eu amarro. Mas completamente ficou pronta. Você pode, assim, fazer qualquer coisa com ela. Mas não dá para fazer... Aqui, ó. Mas não dá para fazer nenhuma bichinha. Um bichinho. Não dá para fazer nenhum bichinho. Não dá para fazer nenhum boneco. Não dá para repartir, não é? Assim, se você fazer forte e tentar repartir... Vai acabar arrasadando. E tchau, gente. Essa é a nossa massinha de hoje. Tchau. 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 Tchau.